Os sertões marcham hoje pela cidade de Brasília. De cima de suas montarias, vaqueiros de todas as partes do Nordeste invadem o asfalto numa prece para manter viva uma tradição cultural secular da nossa região, a vaquejada. Calvagando na capital federal, eles defendem sua história, fojada da lida da pecuária extensiva, pois foi tangendo e recolhendo o seu gado, desbravando o sertão, que criamos a fisionomia mais fidedigna do que é o ser sertanejo. Como sertanejo que sou, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, me conheço, me reconheço sim nesses homens, me identifico com a sua história, me represento em seus símbolos e tradições, assim como fez Luiz Gonzaga e tantos outros poetas e cantadores da cultura nordestina. Mas, mais do que significado cultural, a vaquejada tem a importância econômica no Nordeste. estamos falando da geração de mais de 600 mil empregos diretos e indiretos. Estamos falando do fomento, da circulação de renda superior a 800 milhões de reais anuais. Estamos falando, por exemplo, das fábricas, dos artesões que produzem o chapéu de couro, as celas e o gibão. Estamos falando da produção e da comercialização de rações. Estamos falando de um comércio pujante de animais. Estamos falando do melhoramento genético dos nossos rebanhos. Estamos falando de uma atividade comercial que extrapola as divisas do Nordeste e ganha musculatura em toda parte do nosso país. É importante destacar também que as vaquejadas são palco de torturas, não são palco de torturas e não são palco de morte de animais. A realidade, aliás, é muito distante disso, pois criadores e esportistas conduzem, valorizam e admiram os animais por sua saúde, por seu vigor. Devemos levar em consideração ainda o amplo esforço que tem sido empreendido pela Associação Brasileiras de Vaquejada. Por iniciativa própria, é bom que se registre, no sentido de reforçar as medidas de segurança, tanto para os cavalheiros, para com os animais. As regras estão mais rígidas, não se admite, por exemplo, o uso de objetos cortantes, as esporas e os demais objetos. E foi adotado o protetor de cauda, popularmente conhecido por rabo artificial. Pois não, senador? Senador, parabéns pelo tema que traz à tribuna. E essa iniciativa do Brasil Vaquejada, quando eu falo Brasil Vaquejada, eu falo desde o menor município ao maior dos municípios, e essa tradição que se tornou a própria festa, a própria festividade dos municípios e de alguns estados. Os cavalheiros do meu estado estão aqui, do meu estado e do deputado Ivaí, aqui, e do senador Ricardo Ferraço. E falo dos cavalheiros do senador Jorge Viana, lá do Acre. As medidas, todas, senador Jorge Viana, mas quem manda é Tião, lá, ultimamente. Então, é o Acre do Tião. É bom não mandar em nada, mas ontem eu fiz uma boa reunião com lideranças importantes, todos preocupados, tem uma cadeia produtiva econômica, tem o lado cultural, tem a opção de vida. E eu acho que eu falava aqui hoje na abertura dos trabalhos. O Nordeste inteiro, nós não podemos, foi uma votação, o senador Deco, com todo respeito, foi uma votação do Supremo de 6 a 5, em cima de uma lei do estado do Ceará, e hoje nós temos aqui quase mil caminhões, nós temos milhares de pessoas vinculadas diretamente, de vida inteira, de tradição de família. Acho que nós temos que ver o que ainda não foi melhorado, que melhoremos, mas fazemos a mediação. Qual a lei que pode permitir a boa convivência dessa atividade, que é parte da história, da cultura, dos criadores, dos vaqueiros, dos nordestinos, do pessoal do Sul, do Norte e do Brasil. Eu estou junto nisso, porque em vez de pode ou não pode, como é que pode? Vossa Excelência está correta e Vossa Excelência é sensato. Vossa Excelência é um grande mediador. E Vossa Excelência fala de uma coisa que, instintivamente, e do bom sentimento, eles já faziam. O nosso senador na tribuna acabou de falar. Em alguns lugares já se usa o rabo artificial, não se usa mais espora. Instintivamente, ninguém disse que tinha lei para isso. Vou mais uma vez. Isso, estudos da Universidade de Pernambuco, estudos de várias universidades foram aperfeiçoando para que não tenha maus tratos aos animais. Isso tem que ser esclarecido também. Às vezes as autoridades não entenderam. E a lei pode aclarar isso. Quando eu estava na CCJ ouvindo o ministro Fachin, estava sendo sabatinado por nós, eu disse, não se separa um homem das suas convicções. O cara não acredita numa coisa hoje e amanhã vai para o Supremo e deixa de acreditar. Ele vai para o Supremo com as convicções dele. E essas questões polêmicas que envolvem a nação, um ministro supremo não pode decidir isso da sua cabeça. Tipo legalização de droga, aborto. Esse país é majoritariamente cristão. Ele precisa ouvir o conjunto da sociedade para decidir. Porque o senhor imagine uma nação com 204 milhões de pessoas, uma nação vaquejada, uma nação de vaqueiros, uma nação do povo que ama o campo, tem na sua festividade. E aí, V. Exª falou da cadeia produtiva, aquilo que na época da festa rende para o município. O vendedor de coxinha e de picolé muda a vida do filho por um ano inteiro. É como alguém que mora na praia e fica esperando o verão chegar. E depois um só diz, não, não pode, não, porque o ministro decidiu, acabou. 204 milhões. É preciso que esse ministro decida, ouvindo o conjunto da sociedade, porque não é possível que meia dúzia de homens, com as suas convicções, decida a vida de uma nação, por exemplo, uma nação como essa que é contra o aborto. Um homem só diga, não, daqui para frente tem aborto porque eu mandei. Que conversa é essa? Tudo bem, o Tribunal Superior é para interpretar a Constituição Brasileira. Mas nesse ponto, uma votação de 6 a 5, como disse o senador Jorge Viana. V. Exª está de parabéns, eu estou de acordo. O Brasil vaquejada, eu inventei esse nome agora, Brasil vaquejada, o Brasil vaqueiro tem o meu apoio, tem apoio da maioria absoluta, dos parlamentares, pelo menos esses que aqui estão, Ricardo Ferraço, aqui o nosso querido Evair e do senador Magno Malta, juntamente com V. Exª, parabéns. É a primeira vez que o vejo na tribuna e já o vejo com um assunto tão significativo e falando de forma tão clara para o Brasil. Parabéns. Obrigado pela sua participação, senador Wagner Malta. Fico muito feliz em saber que estamos juntos nesta nova, nessa jornada a favor dos nossos vaqueiros e vaquejada do sertão e do Brasil como um todo. Quero apenas continuar, presidente, como se fosse ao avanço, estão em curso e devem continuar marchando em direção da regulamentação dessas festividades esportivas tão nossa e tão nordestina. Não podemos permitir que a vaquejada se despece de nosso calendário cultural e da nossa economia sertaneja. Este Congresso Nacional tem consciência da importância desse tema e não está omisso. Ainda em 2013, aprovamos com unanimidade a regulamentação da profissão do vaqueiro. Temos várias iniciativas para definir a vaquejada como patrimônio cultural e material, regulando sua prática. Como exemplo, posso citar a proposta de emenda à Constituição de número 50 de 2016 do senador Alton Alencar e o projeto de lei 378 de 2016 do senador Eunício Oliveira e o projeto de lei 377 do senador Raimundo Lira. Esses projetos, dentre outros, contarão com o meu apoio, o meu voto e o total apoio, não só do senador Deca, mas a que vejo de vários senadores. E eu, senhor presidente, Jorge Viana, senhores e senhoras senadoras, em campo, assim como milhões de brasileiros e nordestinos, a luta pela defesa e preservação dessas tradições e dessas riquezas cultural e econômica que nos trazem, enquanto povo fojado na imensidão do nosso sertão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, amigo.